Gente, se vocês querem o sol aí, olha que beleza, olha que maravilha, sol vim em, olha o sol, tá gostoso, pesqueiro bonilha tá, só vem gente, vem visitar aqui, cadê Davi, mostra aí, oh louco hein, oh louco Davi, você é o cara mesmo hein, vai Davi, tira o peixe do anzol, olha o peixe do Davi, eita, seus amigos, boa tarde para todos aí, estou conjuntamente, aqui ó, tá, segunda divulgação ali, tá, rota o som né, tá, o cara é top, tá, eu acendo embaixo, tá bom, com o cantor Márcio Goiano, atendimento, a partir das oito da manhã, sábado e domingo, combo de feijoada feito no fogão a lenha, estamos localizados na estrada do Oeste, próximo a fazenda Marajó, em Marialva, venha e traga sua família e amigos, o pesqueiro bonilha, aguarda sua presença. Alô Davi, parabéns para você, meu amigo, muito felicidade, viu, volta a gente, que não se esquece, mình Субтитры сделал DimaTorzok Essa é a última vez que lhe vejo, somente lhe viser acreditar-te. Não vou nem sequer pedir, vejo, sem presença. Não precisa abadirar-me o rosto Nem tratar de comer O que me quer bem, mas não me convém Ninguém tem pensado, eu digo compreendo Mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Vou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, vontade ligada Oh, faz com ele, hein? Vim aqui pra ver o rosto Não preciso mais do tempo, talvez Quero ouvir o rosto Não preciso mais do tempo, talvez eu só sei Te lembrar, te lembrar Se fosse, cresci, crescione E te amarei, eu te esquecer Algo que passou, e o que acabou Algo que se sei, não é bem assim Tem tudo de novo, aqui tem tudo de mim E aí, come on! Algo que passou, e o que acabou Música 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 Legenda Adriana Zanotto